O Londrina Esporte Clube também teve a sua Páscoa solidária. A diretoria do clube proporcionou a manhã de festa no estádio Vitorino Gonçalves Dias para crianças carentes do União da Vitória, Vista Bela e Lara Nália Franco. As crianças jogaram bola, visitaram o Museu do Clube, ouviram palestra, tomaram um lanche e ganharam ovos de Páscoa. O idealizador da Páscoa solidária do Londrina Esporte Clube, Adalberto Brandalize, diretor de marketing do clube, fala dessa iniciativa. Nós estávamos conversando entre alguns diretores e falamos, gente, em Londrina tem criança que não tem Páscoa, não sabe o que é a Páscoa, nada. Aí veio a ideia de vamos fazer uma Páscoa para criança carente no VGD, já que ele vai ficar praticamente fechado. Aí começamos a fazer, o Londrina comprou metade dos ovos de Páscoa, algumas empresas, alguns diretores e nós conseguimos a quantia. Falamos com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação falou que iria mandar uma quantia de criança, aí dobrou a quantia que para a nossa alegria foi o melhor e nós estamos hoje cheios, vai estar chegando em um ônibus com mais umas 50 crianças. E nós vamos mostrar o museu, eles vão correr aqui no campo, vai ter apresentação de grupo teatral. Então nós vamos ter várias atividades para encher o dia dessas crianças. Embora vai ser meio de atividade, mas nós pretendemos ocupar eles e tem criança aqui que nunca pisou num gramado de verdade, nunca viu, não conhece o Londrina. Então a ideia é trazer essas crianças para dentro e quem sabe formar futuros torcedores. Isso é muito gratificante, Cebola, de ver essa molecada toda aí. Eu gostaria que continuasse, né, outras escolas, fazer isso aí, fazer um tour, né, pelo VGD, que muitos não conhecem o memorial. Então eu já saio daqui falando e eu gostaria que viesse mais escola, mais ginásio e tal, para ver o Museu do Londrina que muita gente não viu ainda. Tem que manter uma tradição, o ano que vem tem que ter mais. Sim, claro, tem que seguir agora esse ano, que nós estamos em abril, né. Vamos fazer mais eventos aí, para que trazemos mais crianças, mais alunos e outros clubes, né, que não conhecem o museu ainda. Então eu faço um convite aqui, que entre em contato com a direção do Londrina, com o escritório, para que marque a data de vir visitar o memorial, que ficou muito bonito. Eu via você dando uma pequena palestra para a garotada ali, com brilho nos olhos, prestando atenção e interessadas, né. É interessado, porque é tudo admiração deles, né. Por que isso, por que aquilo e tal. Então é uma satisfação. Eu gostaria que continuasse sempre esses eventos, para que a gente mostre para a cidade e para todo mundo o que é o Londrina, por detrás dos bastidores. De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de braço ligeiro, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, tô mil cavalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura com casca e tudo tão grande, ela era que fiquei barrigou. De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de braço ligeiro, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou coelhinho. Comi uma cenoura com casca e tudo tão grande, ela era... Que fiquei barrigudo, de olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de braço ligeiro, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, tô mil cavalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura com casca e tudo tão grande, ela era que fiquei barrigudo. De olhos vermelhos, de olhos vermelhos, de olhos vermelhos, de olhos vermelhos, de braço ligeiro, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, tô mil cavalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura com casca e tudo tão grande, ela era... Que fiquei barrigudo. De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de braço ligeiro, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, tô mil cavalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura com casca e tudo tão grande, ela era... Que fiquei barrigudo, de olhos vermelhos, de olhos vermelhos, de olhos vermelhos, de olhos vermelhos, de braço ligeiro, eu sou coelhinho. Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso. Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, tô mil cavalhotas, sou forte demais. Comi uma cenoura com casca e tudo tão grande, ela era... Que fiquei barrigudo. De olhos vermelhos, 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 de olhos vermelhos Que fiquei barrigudo De olhos vermelhos e pelos branquinhos De passo ligeiro, eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou puloso Por uma cenoura, eu fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Comi o cabalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Que fiquei barrigudo De olhos vermelhos e pelos branquinhos De passo ligeiro, eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou puloso Por uma cenoura, eu fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás Comi o cabalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Que fiquei barrigudo Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor eles têm Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor eles têm Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor eles têm Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor eles têm Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Páscoa que cor eles têm Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho da Páscoa que cor eles têm Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Seja os coelhinhos dormindo até o meio-dia Vamos acordá-los com uma linda melodia Estão quietos, estando lumentes Não, acordem coelhinhos Saltem coelhinhos, saltem, saltem, saltem Salte coelhinho, salte, salte, salte Salte coelhinho, salte, salte, salte Salte coelhinho, salte e parem Veja os coelhinhos ouvindo até o meu dia Vamos acordá-los com uma linda melodia Estão tão quietos, estarão doentes Não acordem coelhinho Salte coelhinho, salte, salte, salte Salte coelhinho, salte, salte, salte Salte coelhinho, salte, salte, salte Salte coelhinho, salte e parem Veja os coelhinhos ouvindo até o meu dia Vamos acordá-los com uma linda melodia Estão tão quietos, estarão doentes Não acordem coelhinho Salte coelhinho, salte, salte, salte Salte coelhinho, salte, salte, salte Salte coelhinho, salte, salte, salte Salte coelhinho, salte, 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 salte De olhos vermelhos, salte, 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 salte E fiquei barrigoso De olhos vermelhos, de pelos Salte coelhinho, salte coelhinho Melhos de pelos Tronquinhos de poço Salte coelhinho, salte coelhinho Eu sou coelhinho, salte coelhinho Sou muito assustado Porém sou coelhinho De olhos vermelhos, de pelos Salte coelhinho Eu sou coelhinho, salte coelhinho Sou muito assustado Porém sou orguloso Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Comi o cavalhotas Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande ela era E fiquei barrigoso Que fiquei barrigoso De olhos vermelhos, de pelos Salte coelhinho Eu sou coelhinho Sou muito assustado Porém sou coelhinho Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Comi o cavalhotas Comi o cavalhotas Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande ela era Que fiquei barrigoso De olhos vermelhos, de pelos Salte coelhinho Eu sou coelhinho Sou muito assustado Porém sou orguloso Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Comi o cavalhotas Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande ela era Que piquei barrigoso Que piquei barrigoso Eu sou coelhinho Eu sou coelhinho Eu sou coelhinho Sou muito assustado Eu sou coelhinho Porém sou orguloso Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Comi o cavalho pra trás Comi o cavalhotas Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande ela era Que piquei barrigoso Com casca e tudo De olhos vermelhos De olhos vermelhos De pelos branquinhos De braço ligeiro Eu sou coelhinho Sou muito assustado Porém sou orguloso Por uma cenoura Já fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Comi o cavalhotas Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande ela era Que fiquei barrigoso De olhos vermelhos De pelos branquinhos De braço ligeiro Eu sou coelhinho Sou muito assustado Porém sou orguloso Por uma cenoura Hoje eu fico manhoso Eu pulo pra frente Eu pulo pra trás Comi o cavalhotas Sou forte demais Comi uma cenoura Com casca e tudo Tão grande ela era Que fiquei barrigoso Eu tenho uma bola de futebol Vou te existing Com casca e tudo Ou você foi